O homem macaco... Correndo atrás de mim... Mano... Eu não posso nem cantar essa música, vocês acreditam? Ela tem direito autoral pesado. Eu tinha me esquecido que saiu uma sniper de anime aqui na loja do jogo. Esse daqui que ia ser o pacote. 1.500 hardpoints, eu tô com 3.000. Eu não queria gastar, né? Sei lá. Eu vou ter que tirar literalmente tudo, porque nada que tem aqui é útil. Eu tô com... Paulo, mano. Que? Como assim? Mano, eu acho que os caras vê qualquer nome japonês na sala e já... Já acha que sou eu. Só que ele acertou nesse mesmo, cara. Tá, deixa eu ver com... Ah, fica de hora assim também com essa daqui. Mas eu acho que ela normal ficou... Mas eu acho que ela normal ficou mais estilo. Caramba, deixa eu falar, velho. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Eu vou usar ela normal. Ô meu... Deus. Ai, pá. Que tipo, arroz moleque. Ó... Não sei se vocês perceberam, mas eu quase não jogo com a Pelinton, porque... Ela não é da minha sniper favorita. Se tipo, ela mirasse bem mais rápido do que a Tundra, até que faria a diferença. Mas... Do jeito que ela é, assim... Ah, agora eu tô aqui. Que delícia. Ah, delícia. Pô, homem. Por que eu gosto desse jogo, mano? Não faz sentido. Eu tenho doença. Vitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoitoito Meu Deus, velho Cara, esse streakzinho foi muito da hora Por último eu tenho falado um pouco mais de anime Nos vídeos e Uma parada que eu percebi É que a maioria dos inscritos assiste anime Na verdade Por causa da car... Quarentena é fogo Por causa da quarentena e tudo mais Muita gente que não assistia anime Ficou tipo sem ter nada pra fazer Então eu falo, ah, deixa eu dar uma chance Eu acho que o anime que tá mais famoso assim E que atraiu mais pessoas Pra começar a assistir anime Ultimamente tem sido O Shingeki, né, Attack on Titan É uma parada muito louca, assim, o jeito que mudou A visão das pessoas sobre o anime Tá ligado? Porque lá no Japão É uma parada que é comum, sabe O anime ser mais Famoso do que filme E esse cara foi destruído Ó, peguei o Sat Mano, eu tava preso ali no meio do time dos caras E realmente, o Attack on Titan É um anime que tem história melhor do que muita série conhecida Tá ligado? É muito bem contado O jeito que, principalmente as primeiras temporadas Assim Nossa, velho Eu tô falando sobre anime, mano Será que tem como parar de dar dropshot? Desgraça! Mano, olha a sala que eu caio Não faz sentido isso Level 9, level 35, level 50 Contra os caras de timinho fechado Level 1000 Ah, vai tomando É isso aí É isso aí, velho Agora me explica Como que os caras de time fechado Tudo level altão Cai contra mim, assim É f... Tomei, tomei Tomei Os caras tão passando calva aí Eu adoro a minha irmã, é teu nome Tomei É escuro, é escuro, é escuro Não, não, não Ah, meu Não, não, não Não Tomei, meu Mano do céu, cara Os malucos falando Me desconcentrou Eu ia pegar um quad No time fechado, cara Eu vou tentar jogar sério Mas não tem como Com um time desse Simplesmente não tem como Tem metal, tem sniper Mano, os caras Os caras tão passando o time Os caras tão passando o cal, velho Os caras tão passando o cal Sabem o nome dos lugares, velho 23-3, mano Descer Morri pra ele Ah, mano, tomei da f... Yes Oi, putadaça, cê é louco Ah, foi, mano 204, gente, foi? Olha lá, vocês tavam detonando de naipe aí Tava, né? Nossa Primeira Não ia levantar, vai Ah, agora Se ele vai dar o colapso Ah, não, não GG aí, gente Jogão bom Fala, gente, tirar o headset aí, ô desgraça Ai, ai Ai, ai Onde, mano? Bele... E é assim que eu morro... Esse attachment é muito quebrado, às vezes. Eu vi o cara pela parede. Olha esse item! Eu já estou inspirado, cara. Nossa! Meu Deus! Três salvou os caras! Nossa! Que lixo! Lixo mesmo! Só chora, velho. Só chora porque... Só toma hitmarker, cara. É incrível, velho! Nossa! Nossa, velho do céu! Meu Deus! Esse foi o triple headshot split mais lindo que eu já peguei na minha vida, na moral. Eu acho muito massa o jeito que ela puxa a mira, velho. Ai, ai! Ó! Ai, 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 ai! Parece o pau! Tchau! 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 Tchau!